Música Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Dinâmica você conhece, é por isso que você confia. Na hora de comprar materiais escolares, para escritório e informática. Não perca tempo e nem dinheiro. Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica, onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade. Na Papelaria Dinâmica, tem mochilas de diversos modelos, lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos, além de toda a linha escolar. Na Dinâmica, você tem várias opções de presentes para todas as idades, materiais para artesanato e muito mais. Cobrimos qualquer oferta. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Na Rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-2629. O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública, com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague. A principal delas é, fique em casa. A pandemia do coronavírus é muito grave e exige medidas inteligentes e transparentes. A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde. A linha horizontal representa o tempo. E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta. Na maioria dos países, muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto, ultrapassando o limite suportado pelo sistema, fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer. Para evitar essa tragédia, precisamos esticar esse tempo. O momento é decisivo. Fique em casa. Proteja você e sua família. Secretaria da Saúde. Governo do Tocantins. Promoção de aniversário Infotel. 100 megas de internet por R$ 99,00 mensais. Isso mesmo. No nosso aniversário, quem ganha presente é você. 100 megas com qualidade de fibra ótica até sua casa. Conexão ultra rápida por R$ 99,00 mensais e imperdível. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Então corra e aproveite o melhor sinal de internet de Porto Nacional. Infotel 336322. Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa, pelo menor preço e mais qualidade. Mas se construções do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner. Com opção de mais de três mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder. E uma linha completa das conexões Tigre. Na Massi Construções, temos pisos e porcelanatos. E tudo em material elétrico para sua construção. Além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massi Construções. Tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Na Cheia Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu na Cheia Eletro, eletrônica. É só na Cheia que você vai encontrar. Pra facilitar o seu dia a dia. A Cheia tem tudo o que você queria. Olá, boa tarde. Hoje, 25 de março, quarta-feira. E estamos iniciando mais uma edição do TV Notícias. Aqui na TV Nacional, seu canal 29.1. Hoje ainda é transmitido apenas pela nossa página no Facebook. Que você encontra com o endereço TVNacional29. Hoje nós vamos ver aí os números atualizados do coronavírus. Tanto no país, quanto também aqui no Tocantins. Que permanece o mesmo anunciado ontem. Vamos ver também que em Guaraí, ontem, teve um dia de terror. Por três fugitivos ali da CPP da cidade. Saíram com um refém e armas. Mas foram recapturados no final da noite. E vamos ver também sobre as repercussões que tiveram aí após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Realizado na noite de ontem. Essas e outras matérias vocês vão ver daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Oferecimento, mais com motopeças e bicicletas. Pedalando com você. Papelaria dinâmica. A mais completa da cidade. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Gosto catarinense. Qualidade no seu abastecimento. E churrascaria espetos. Sempre com aquele tempero especial. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e pelo Tocantins. É estimular o desenvolvimento das crianças a partir dos primeiros anos de vida. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. Essa é a Tainara. Com a senhora estendida, a população ganha mais uma opção de atendimento. Aqui é Tocantins. É uma vida melhor. Aqui é Brasil. Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos. Um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes, com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial. Bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais. Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos. Atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes o melhor serviço possível. Porém, no Brasil, vivemos o momento em que todos nós devemos fazer o que for necessário para evitar que o contágio do coronavírus se alastre ainda mais pelo nosso país. Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas a partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, temporariamente. A hora, agora, é de cuidar do nosso bem maior, nossas vidas, famílias, amigos clientes, fornecedores e colaboradores. Armazém Paraíba. E aí, flor, cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor, não venha dizer que se esqueceu. Ei, flor, será que não se lembra mais de... Ei, flor, é que não se lembra mais de... Ei, flor, é que não se lembra mais de... Aquele cravo de juntinho seu Amor, nosso brinquedo no pé de joar Nós vamos começar aí mostrando os números mais atualizados, né, que já foram divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a infestação do coronavírus em todo o país. O número de ontem mostra que já foram vitimados aí 46 pessoas em relação ao coronavírus. E as pessoas contaminadas já passam de 2.200. O Ministério da Saúde divulgou na tarde desta terça-feira, dia 24, o seu mais recente balanço dos casos de coronavírus. Os principais dados são... Ontem, o número de mortes subiu para 46, eram 34 na segunda-feira. O número de casos confirmados chegou a 2.201. São Paulo é onde se encontra o maior número, 810 casos e 40 mortes. No Rio de Janeiro, já somam 305 casos e 6 mortes. O número de mortos por causa do novo coronavírus subiu 35% em relação ao balanço do dia anterior. Já o total de casos subiu 16%. Segundo o Ministério da Saúde, a atual taxa de letalidade da doença no país é de 2,1%, com base nos dados registrados até 16 horas desta terça-feira. Após a divulgação do balanço, o Amazonas confirmou um óbito no Estado, a primeira morte fora do Sudeste. O registro ainda não está contabilizado no balanço do Ministério. As Secretarias Estaduais de Saúde já reportam 2.255 casos de infecção no país. O aumento nos casos já era previsto. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gobardo, o governo espera que o total de casos dobre a cada 3 dias. Este cenário considera que as recomendações sugeridas pelo governo federal, de isolamento em casos suspeitos ou confirmados, surtam resultados esperados para frear a disseminação do surto no país. E para você que está precisando pedir, através do seu celular, uma comida para chegar em sua casa, você pode baixar o aplicativo do iFood e localizar ali a churrascaria do Trevo aqui em Porto Nacional, que vai levar até você a comida quentinha e rapidinha, entendeu? Então, baixa aí o aplicativo através da loja Play Store do iFood e peça aí na churrascaria do Trevo o que você quer agora para o seu almoço e também para o seu jantar. Então, veja a matéria. Você pode ter qualquer fome. iFood resolve. Para qualquer fome, peça seu delivery no iFood. iFood Se você não baixou o aplicativo e quer ligar na churrascaria do Trevo, você pode ligar para 3363-1328, que também vai chegar até você aí, através de uma entrega rápida, o alimento que você pedir. Olha lá, liga lá, olha o cardápio. Peça churrascaria do Trevo, 3363-1328, ok? Nós vamos agora ver os números do coronavírus no Tocantins. Nós anunciamos ontem que estava em 7 casos confirmados e esse número permanece. Veja a matéria. A Secretaria Estadual da Saúde informou que o número de casos confirmados de coronavírus no Tocantins permanece em 7. O balanço foi atualizado na noite desta terça-feira, dia 24. As confirmações são todas em pacientes de Palmas e não foi confirmado se algum deles está internado em unidade hospitalar. A Secretaria disse que não vai atualizar o número de casos suspeitos ou descartados por enquanto, porque enfrenta problemas para acessar o Banco de Dados Nacional do Ministério da Saúde. Afirmou que a situação está impedindo o controle e o monitoramento dos dados de forma íntegra e transparente. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a plataforma Ives, que concentra os dados, passa por uma reestruturação e na quinta-feira estará no ar. O Tocantins segue sem nenhum registro de morte causada pelo novo coronavírus. E essa é uma boa notícia, né? A gente percebe aí que realmente o número no Tocantins está controlado em 7 vítimas, né? 7 pessoas contaminadas, na verdade, nenhuma morte. E assim é o que a gente espera, né? Que esses números, inclusive, aí não subam e que a gente possa realmente ficar aí livre do coronavírus aqui em nosso estado. Torcendo para que isso, essa redução, aconteça em todo o país e todo o mundo, ok? Bom, nós vamos aos nossos comerciais. Já já eu volto com mais notícias. Oferecimento Mais com motopeças e bicicletas Pedalando com você Papelaria Dinâmica A mais completa da cidade Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Posto Catarinense Qualidade no seu abastecimento E churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial O governo do Tocantins decretou o estado de calamidade pública Com uma série de determinações para que o coronavírus não se propague A principal delas é Fique em casa A pandemia do coronavírus é muito grave E exige medidas inteligentes e transparentes A linha vertical representa o número de pessoas que precisam da rede de saúde A linha horizontal representa o tempo E a linha tracejada é o limite que nosso sistema suporta Na maioria dos países Muitas pessoas precisaram de atendimento em um tempo muito curto Ultrapassando o limite suportado pelo sistema Fazendo com que os hospitais tivessem que escolher entre quem vai viver ou morrer Para evitar essa tragédia Precisamos esticar esse tempo O momento é decisivo Fique em casa Proteja você e sua família Secretaria da Saúde Governo do Tocantins A Amazônia faz um bem danado para a vida da gente Por isso, retribua Faça um FNO A linha de crédito que há 30 anos desenvolve a Amazônia Banco da Amazônia Movimentando a Amazônia e a sua vida Vai construir Vai reformar Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade Mas se construções do básico ao acabamento Representante das tintas Renner Com opção de mais de 3 mil cores Máquinas e ferramentas Vonder E uma linha completa das conexões Tigre Na Mas se construções temos pisos e porcelanatos E tudo em material elétrico para sua construção Além do menor preço em cimentos E não esqueça Temos locação de máquinas e container para sua obra Mas se construções Tudo em materiais para construção Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real Telefone 3363-2097 A dor da gente é dor de menino acanhado Menino piseu pisado O curral do mundo a penar E salta os olhos Igual um jimito calado Assombrado, mal assombrado A dor de nem poder chorar A dor da gente é dor de menino acanhado Menino piseu pisado O curral do mundo a penar E salta os olhos Igual um jimito calado Assombrado, mal assombrado A dor de nem poder chorar E agora nós vamos ver como que foi a repercussão Após o pronunciamento feito ontem pelo presidente da república Jair Bolsonaro Ele falou em cadeia nacional E após o seu pronunciamento Que teve aí repercussões imediatas Pois ele estava, na maioria do seu discurso Contrariando as normas ditas pela OMS Em rede nacional ontem O presidente Jair Bolsonaro Fez um pronunciamento Que vai contra as medidas determinadas pelo Ministério da Saúde Semelhantes, inclusive Às adotadas em diversos países No combate à Covid-19 Ele defendeu a reabertura de escolas E o fim do confinamento Criticou governadores E ainda acusou a mídia de causar histeria com a doença Pouco depois do discurso de Bolsonaro O presidente do Senado, Davi Alcolumbre Divulgou nota criticando o posicionamento do chefe da nação Na nota, Alcolumbre disse que o momento é grave E que o país precisa de uma liderança séria Responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população Para ele, o presidente mostrou uma posição na contramão das ações adotadas em outros países E sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde Em redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia Escreveu que, desde o início desta crise, vem pedindo sensatez, equilíbrio e união Para Maia, o pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa Os governadores e especialistas em saúde pública Ele ressaltou que cabe aos brasileiros Seguirem as normas determinadas pela OMS E pelo Ministério da Saúde em respeito aos idosos E a todos que estão em grupo de risco O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz Usou o Twitter para condenar o discurso Santa Cruz disse que o brasileiro não deve hesitar entre a ignorância e a ciência E pediu para que o povo não quebre a quarentena Por conta deste que, na sua opinião Será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história Também num tweet, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal Criticou o discurso do presidente E afirmou que a pandemia do Covid-19 Exige solidariedade e corresponsabilidade E que todos devem seguir rigorosamente As orientações da OMS Na luta contra o vírus E pediu para que todos fiquem em casa Bom, e agora nós vamos ver Que ruas e avenidas das principais cidades do país Todas as capitais Estão sempre agora paradas Sem movimentos Em razão da quarentena Solicitada pelos poderes Inclusive seguindo a normativa da OMS Que é a Organização Mundial da Saúde Para que todos fiquem em casa Vocês vão ver aí as capitais como São Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro E mesmo Palmas Com suas ruas vazias E também o movimento de Porto Nacional A quarentena imposta pelo coronavírus Mudou a paisagem das ruas e avenidas Das cidades no Brasil e no mundo Principais ruas e avenidas das grandes capitais Estão vazias Imagens que são vistas apenas nos dias de feriados prolongados A grande São Paulo A mais movimentada das cidades do país Está parada Assim como no Rio de Janeiro Onde as ruas também estão vazias Em Belo Horizonte A situação é a mesma Em Palmas não é diferente Ruas e avenidas são vistas sem nenhum movimento Em Porto Nacional Mais um dia A cidade amanheceu parada Com seus comércios fechados Mas ainda se vê um pequeno movimento de carros e pessoas Pelas ruas e praças No centro da cidade Um movimento maior até mesmo Do que os vistos pelas ruas da capital Palmas Até quando seguirá a quarentena É uma pergunta ainda sem resposta O que é o que é o que é o que é? Bom, vocês viram aí que realmente o movimento está parado Isso em razão aí da solicitação dos poderes Que decretaram inclusive até mesmo por decreto Que as pessoas fiquem em casa justamente porque tudo está fechado Pelo decreto fechou o comércio E também aí outras ações como eventos Eventos sociais, reuniões Até mesmo em famílias tem que ser evitados Então que a gente percebe que realmente O mundo está mudado Nesta época aí do coronavírus O movimento acabou E a gente espera que logo logo a gente possa Ver aí tudo voltando ao normal Não é mesmo? Bom, e por estar fechado O Armazém Paraíba Está aí mandando o seu recado Para que você possa, né Comprar aí através também Da sua rede online Então, você que é cliente do Armazém Paraíba Faça a sua compra online Que a mercadoria vai chegar em sua casa rapidão Sem contar também Que você pode fazer o pagamento das suas contas Dos seus boletos Entrando em contato aí no 0800 Vou pedir para colocar Não sei se já está a imagem De um print aí solicitado pelo Armazém Paraíba Mostrando para vocês o telefone 0800 Que você pode entrar em contato com a loja Para poder aí colocar a sua situação financeira Em dias com o Armazém Paraíba Vamos ver também o recado então dado pelo Armazém Paraíba O Armazém Paraíba sempre se preocupou em prestar aos seus clientes O melhor serviço possível Porém, no Brasil, vivemos o momento em que todos nós Devemos fazer o que for necessário Para evitar que o contágio do coronavírus Se alastre ainda mais pelo nosso país Diante da situação, decidimos não abrir nossas lojas A partir do dia 23 de março Próxima segunda-feira, temporariamente A hora, agora, é de cuidar do nosso bem maior Nossas vidas, famílias, amigos clientes Fornecedores e colaboradores Armazém Paraíba E do mesmo modo que você pode entrar em contato com o Armazém Paraíba Para você também pedir o seu Marmitex aqui em Porto Nacional Você pode entrar em contato com a churrascaria Espetos Você sabe que por estar fechado A churrascaria Espetos está entregando o Marmitex Você pode tanto retirar ali na porta da churrascaria Rapidamente, sem entrar para o recinto Quanto também você pode ligar lá Para que eles façam a sua entrega O telefone 3363-6971 É o telefone da churrascaria Espetos Para você fazer o seu pedido A gente vê aí pelas imagens Que realmente está fechado Apenas fazendo atendimento Através aí da entrega de Marmitex Claro, com o mesmo sabor e a mesma qualidade De sempre da churrascaria Espetos Bom, nós vamos ver agora que uma fuga de prisioneiros da CPP em Guaraí Provocou medo e apreensão na comunidade no dia de ontem Três presos conseguiram fugir Levando um refém e também armas Moradores de Guaraí A fuga foi registrada durante a tarde E a rendição ocorreu no fim da noite Os policiais faziam buscas na cidade Quando os suspeitos pararam em um bloqueio feito pela PM Um policial e um agente penitenciário Começaram a negociar a rendição dos homens E a libertação dos reféns Foram cerca de três horas Até eles se entregarem Não houve resistência e nenhuma vítima estava ferida Segundo a PM, durante a fuga Os detentos roubaram dois carros e duas armas de fogo Após a captura Eles foram levados para a delegacia da Polícia Civil A Secretaria de Cidadania e Justiça Responsável pelo sistema prisional no Tocantins Foi questionada Mas não informou como os presos conseguiram escapar O caso vai ser investigado Bom, a gente vai ver aí que a campanha de vacinação da gripe influenza Está acontecendo aí normalmente em todo o país Seguindo aí as precauções para não haver aglomeração Esse é um pedido feito aí a todos Principalmente agora nesse momento São os idosos que estão comparecendo para ser vacinados E eles devem então não se aglomerarem Manter aquela distância mínima de dois metros entre um e outro na fila Para que não haja o contágio aí do coronavírus Mas todos devem sim Agora nesse momento vacinar Contra a influenza Justamente porque ela Também vai evitar aí a gripe Essa gripe que todos aí já conhecem E no momento fica mais fácil aí para o pessoal da saúde Trabalhar aí em combate ao coronavírus Veja a matéria Iniciada no último dia 23 A campanha de vacinação contra a gripe influenza Segue por todo o país Desta vez com algumas mudanças em razão do coronavírus Ao todo a campanha espera atingir cerca de 67 milhões de pessoas em todo o país A meta é atingir esse número até o dia 22 de maio Para alcançar esse público foram investidos 1 bilhão na aquisição de 75 milhões de doses da vacina O dia D de mobilização nacional para a vacinação acontecerá no dia 9 de maio Nesta data os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender a todos os grupos prioritários Neste ano, a campanha foi antecipada de abril para março Para reforçar a proteção ao público prioritário contra o vírus mais comum da gripe De acordo com o Ministério da Saúde, a antecipação tem dois objetivos Facilitar e acelerar o diagnóstico da síndrome respiratória COVID-19 causada pelo novo coronavírus E evitar que o sistema de saúde fique sobrecarregado A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus Mas sim contra tipos de influenza Justamente por isso, pode ajudar no diagnóstico por eliminação dos profissionais de saúde com suspeita de COVID-19 A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Nacional, através da Diretoria de Vigilância em Saúde Criou a estratégia de escala para atendimento ao grupo prioritário dos idosos A tática que está sendo utilizada vem atendendo as pessoas por ordem alfabética E nos dias escolhidos pela pasta Com início na segunda-feira, várias pessoas já foram vacinadas Hoje, quarta-feira, dia 25, deverão ser vacinados os idosos cujo nome comece com as letras K, L, M, N e O Amanhã, quinta-feira, dia 26, deverão ir aos postos de saúde os idosos cujo nome comece com as letras de P a T E no dia 27, sexta-feira, serão vacinados os idosos cujo nome comece com as letras U até Z É importante que as pessoas que vão até os postos de saúde tomar a vacina não se aglomerem Mantendo a distância recomendada para a prevenção ao coronavírus, que é de 2 metros Vale lembrar que a vacina não previne o coronavírus E aqui eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo através da nossa página no Facebook Especialmente para a Gedeon Pereira, que está aí ligadinho com a gente todos os dias Forte abraço a você e a todos os nossos telespectadores E agora eu quero rever, antes de rever alguns vídeos Vamos mostrar um vídeo aí que já está circulando nas redes sociais Do Alexandre, que é técnico em enfermagem do SAMU E pede para todos também entrarem na campanha do Fique em Casa Olá, meu nome é Alexandre Costa Sou técnico de enfermagem do SAMU Trabalho na urgência e emergência Estamos na linha de frente, 24 horas por dia Contra o coronavírus Por isso, estou abraçando aqui esta campanha E pedindo para você Que tenha amor à tua vida Que tenha amor ao próximo Que tenha amor à tua família Em tempos de dias difíceis, como estamos vivendo hoje Peço para vocês Fiquem em casa Vamos também rever alguns vídeos que já circulou aqui pela TVN Nesta campanha Fique em Casa Assista aí Verônica Fontoura Dando o seu recado Principalmente aí aos idosos Veja só Olá Você que está acompanhando aí a TVN Através do Canal 29 Venho pedir o nosso cuidado E o cuidado de todo portuense Com nossa comunidade Especialmente com nossos idosos Eu que tenho aqui minha mãezinha de 86 anos Tenho conhecimento Tenho ciência de que ela tem que ter cuidados redobrados E nesse momento É importante o isolamento social Ela está aqui em casa Nossos cuidados E assim também peço que todos Tenhamos esse cuidado Com nossos lindos idosos Que é o público que está mais suscetível A contrair esse vídeo Então nesse momento Precisamos redobrar nossos cuidados Reforço a todos vocês Cuide dos nossos idosos E mantenha-os em casa E nosso amigo Rubens Tavares Com a sua família Também foi direto No recado aí Para ficar em casa Bom dia a todos Bom dia TVN Notícia Essa família vem dizer para vocês todos Ficarem em Casa Do mesmo modo A pequena Milena Filha da professora Rosane Balsan Também entrou na campanha Olá Quero alertar a todos os brasileiros Para ficarem em casa Todos precisam se sensibilizar Com a importância do isolamento social Para enfrentarmos a doença do coronavírus Fique em casa Assista TV Leia Desenhe Brinque Use sua criatividade Se você ama você mesmo E o próximo Fique em casa Coronavírus mata E de Luzimangues Nosso amigo Soares Filho Que está também ali Cumprindo a sua quarentena Deu o seu recado E pediu a todos Que fiquem em casa Olá Moacir E a todos que acompanham a TV Nacional Nós falamos aqui de Luzimangues Distrito de Porto Nacional Sou Soares Filho E estou em casa Cumprindo as recomendações De todos os órgãos de segurança E de saúde Assim como toda a nossa população E nossa comunidade Luzimangues Também devem permanecer em casa Só sair se necessário Por isso Estamos juntos Mais em casa Um grande abraço E para você que quer também mandar o seu vídeo Participando desta campanha Entre em contato com a TVN Através do nosso WhatsApp 98409-4245 Vou repetir para vocês 98409-4245 É o WhatsApp da TVN Você pode mandar seu vídeo Mensagens E também solicitar E também solicitar aí Matérias Neste momento que a gente está mais quieto Não estamos aí saindo atrás de matérias E cumprindo inclusive aí Essa determinação de ficar mais em casa Nós estamos recebendo vídeos Então se você Que porventura Filmou alguma coisa Filmou algum comércio aberto Filmou algum momento Que você não concorda em algum hospital da cidade Pode mandar para nós aqui Que a gente faz a matéria E vai ao ar aqui pelo TVN Notícias Então fique ligado Coloque na sua agenda 98409-4245 É o WhatsApp do TVN Notícias Assim finalizamos a edição de hoje Lembrando que amanhã ao meio dia Voltaremos com mais uma edição do TVN Notícias Para trazer para vocês As matérias de Porto Nacional Do Tocantins E de todo o Brasil Uma boa tarde a todos E até amanhã se Deus quiser Oferecimento Mais com motopeças e bicicletas Pedalando com você Papelaria dinâmica A mais completa da cidade Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Posto Catarinense Qualidade no seu abastecimento E churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial Contra o novo coronavírus A prevenção é a melhor solução Lave as mãos com água e sabão Ao tossir ou espirrar Cubra nariz e boca Com lenço ou com antebraço Não compartilhe objetos de uso pessoal Evite aglomerações E se por acaso sentir febre Tosse e dificuldade de respirar Procure um posto de saúde Mais perto de você A prevenção começa com você Assembleia Legislativa do Tocantins Faça de 2020 o ano de suas vitórias Venha fazer o vestibular Na Faculdade São Marcos De Porto Nacional Administração, Pedagogia e Segurança Pública E mais de 200 pós-graduações Aulas 100% presenciais Agende o seu vestibular E venha ampliar suas oportunidades Junto ao mercado de trabalho Na Fasamar Você encontra o curso que deseja Com preços que cabem no seu bolso E com a qualidade que você precisa Fasamar Faculdade São Marcos Desde 2002 Abrindo as portas para o seu futuro Agora, sob nova direção Estamos na rua Cuiabá Número dezenove oitenta e dois Lote cinco e seis Setor Vila Nova Telefone meia três nove oito cinco Dezessete cinquenta setenta e oito Porto Nacional Clínica Odontológica Vitale Uma clínica modelo de atendimento odontológico Que oferece qualidade, conforto e satisfação A seus pacientes Tem uma equipe de profissionais atualizados E especializados para atender a todos Doutora Luzilei Pimentel Clínica geral Harmonização facial E especialista em canal Doutor Messias Carvalho Especialista em implantodontia E cirurgia oral maior e menor E doutora Larissa Moraes Clínica geral E especialista em aparelho ortodôntico Agende seu horário para limpeza Clareamento, restauração Endodontia e demais procedimentos A clínica Vitale Oferece também harmonização orofacial Como botox, preenchimento Lipo de papada e muito mais Clínica odontológica Vitale Atende na rua Paraguaçu No bairro Moarama Ao lado da Amanda Brigadeiro Telefone 3363-1697 Clínica odontológica Vitale Renovando seu sorriso O Armazém Paraíba Sempre se preocupou em prestar Aos seus clientes O melhor serviço possível Porém no Brasil Vivemos o momento Em que todos nós Devemos fazer o que for necessário Para evitar que o contágio Do coronavírus Se alastre ainda mais Pelo nosso país Diante da situação Decidimos não abrir nossas lojas A partir do dia 23 de março Próxima segunda-feira Temporariamente A hora agora É de cuidar do nosso bem maior Nossas vidas Famílias Amigos clientes Fornecedores E colaboradores Armazém Paraíba O governo do Tocantins Decretou o estado De calamidade pública Com uma série De determinações Para que o coronavírus Não se propague A principal delas é Fique em casa A pandemia do coronavírus É muito grave E exige medidas Inteligentes E transparentes A linha vertical Representa o número De pessoas Que precisam Da rede de saúde A linha horizontal Representa o tempo E a linha tracejada É o limite Que nosso sistema Suporta Na maioria dos países Muitas pessoas Precisaram de atendimento Em um tempo Muito curto Ultrapassando o limite Suportado pelo sistema Fazendo com que os hospitais Tivessem que escolher Entre quem vai viver Ou morrer Para evitar essa tragédia Precisamos esticar Esse tempo O momento é decisivo Fique em casa Proteja você E sua família Secretaria da Saúde Governo do Tocantins 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 Legenda por Sônia Ruberti